Muito boa tarde a todos. Eu queria saudar todos que vieram a este apelo das Bastiáticas de 2011 para estar aqui hoje nesta conferência de imprensa para nos dar as novidades. Muito obrigada a todos por terem vindo. E eu queria dar-lhe uma breve explicação porque estar aqui no meio de uma comissão de festas que é masculina, como sabe, em Fria Munda, a comissão de festas é só homens, eu até concordo, acho que também, e vai comprovar esse dia durante muitos anos para lidar nesta terra, muitos homens para a fazerem. De facto, eu represento a Associação Cultural Recreativa, pedaços de nós de Fria Munda e esta associação, muito curiosamente, nasceu justamente no dia 1 de julho de 2001. Nesse ano não foi propriamente ligada às Trastianas, mas foi no dia 1 de julho quando começou a Semana Cultural das Trastianas. Portanto, nós este ano fazemos justamente 10 anos. e temos tido uma parceria desde aí com as Sebastianas. Este ano a Comissão de 2011 teve a delicadeza de nos convidar a participar com eles na Sexta-feira de Bombos. A Sexta-feira de Bombos, eu diria que é mundialmente conhecida, porque se juntam todos os grupos de Bombos do Conselho e do Conselho e dos Limíticos, e tocam Bombos, porque as missões anteriores se juntam e depois de um jantar tem todos os cabelos para a Lula. Portanto, tendo-nos feito esse convite, sentimos-nos, digamos, com mais responsabilidade ainda este ano. E daí, temos aceitado esta parceria e, nasceu esta parceria, também em parceria com a Câmara Municipal de Passos de Verreira, decidimos fazer estas comemorações dos nossos 10 anos em parceria 3. de Câmara Municipal, Sebastianas 2011 e a Sexta-feira de Associação de Associações. Fica assim, integrada no ciclo da Literatura e Artes de Palco da Câmara Municipal e no Programa das Festas Sebastianas. Este programa vai ocupar seis fins de semana, que irão começar já no dia 14 de meio e vão justamente até ao dia 19 de julho. Irá contar com três exposições retrospectivas dos 10 anos da Associação de Associações de Nós e terá também incluída 13 concertos e quatro eventos literários, digamos, e de teatro. Terá ainda um evento a nível nacional, convidamos todas as câmaras do país a participar com uma poesia dedicada a Fria Mundo e a Pedaços de Nós pelo nosso 10º aniversário. Daí que faremos um livro e juntaremos cá todos os autores no dia 11 de junho. Teremos também um encontro de poesia dos jovens do Conselho, todos os equipamentos do Conselho, que irão também dizer poesia. Portanto, este é o programa, digamos, dos nossos 10 anos, que fica e faz parte do Programa das Sebastianas e do qual Monteiro me fará agora um breve apontamento para ver, por favor. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Uma Presidente acabou de falar. Estamos a acumular os 10 anos da Associação Cultural de Criatividade de Pedaços de Nós e, nesse sentido, digamos que a programação que nós preparámos para essas mesmas acumulações vão-lhe encontro àquilo que é neste momento a estrutura de Pedaços de Nós. A Associação Cultural de Criatividade de Pedaços de Nós surgiu em 1 de junho de 2001. Entretanto, os anos foram passados e vários projetos foram surgindo com o passar dos anos, com a envolvência das pessoas e com a participação de todos aqueles que, de alguma forma, se foram identificando com o projeto de pedaços de nós. E, através desses anos, todas as parcerias que fomos fazendo com as comissões de festas, fomos, de alguma forma, a criar novos projetos. E, neste momento, a Associação tem, dentro da própria Associação de Bairros, estruturas que estão ligadas a várias áreas artísticas, sendo que temos dois grupos de teatro, o Teatro Sénior e o Infantos do Mil, alguns projetos ligados à área de música, no caso da Big Band, o grupo de Castaná-Las de Friamonte, que é um grupo de música de carisma extracional, temos o grupo de música ligeira, que é o grupo Lácio e Nós, e temos três projetos de percussão, só tínhamos um, mas com esta parceria, com as Sebastianas de 2011, houve necessidade de, de alguma forma, criar mais dois projetos, e estes projetos são a ser criados e serão apresentados, exatamente, em primeira mão, nas Sebastianas de 2011. Estamos a colocar o 10 de abril do saco da Associação, nestas comelações, estou a ver que isto está deslocado, nestas comelações, nós temos, no princípio, no mês de maio e no mês de junho, vamos ter algumas atividades, digamos que estas atividades foram pensadas no sentido de, de todas elas, terem alguma integração contra todos os projetos que a Associação de dados de senhores têm em curso, ok? Portanto, eu vou apresentar um ano, que será uma ocasião muito breve. Peço desculpa pela, pela parte técnica, mas pronto. No dia 14 de maio, termos de atua a abertura da exposição comelativa de 2001-2011, será uma exposição onde nós teremos, da retrospectiva de outubro, que foi sendo feita pela Associação ao longo destes três anos, com todas as atividades e todos os projetos que a Associação de Cretora. No dia 15 de maio, vamos ter um encontro de Big Bands, temos três concertos nesse dia, sendo que um será a tarde pela Little Band, que é uma orquestra ligeira de violão, aqui na Associação de Paredes, e no mesmo dia, às 9h30 da noite, teremos a presença da Imparo de Lausada, e às 9h30 da Big Bands da Associação de Paredes, um projeto aqui da Terra, com grande parte dos músicos, que graças a mim mesmo, aqui da Terra também. No dia 20 de maio, e vamos ter, às 9h30, uma exposição no relativo do teatro da Associação, uma retrospectiva de todos os trabalhos que foram feitos pelo Teatro, e que foram várias experiências, sempre que uma delas, que teve, digamos, mais saco, o número de presenças do povo que teve, porque, além dos espetáculos que fizemos aqui, tivemos a oportunidade de andar por os tegras, e, portanto, podemos assegurar que, no mínimo, 12.000 pessoas chegaram a ver esta peça, que é a Fantasma de Chambalizada, que esteve em cena há cerca de 4, 5 anos. No dia 21, teremos às 16h, uma leitura encenada em teatro de fantôres, aqui teremos a presença do grupo de teatro de mil praças de nós, portanto, é um trabalho que nós estamos a divulgar exatamente com este dia, nunca foi apresentado desta forma, no grupo de teatro de estes há algum tempo, com a insinuação de Ana Leal, mas este prédio será feito especificamente para este momento. No dia 21, às 21h30, é mais uma insinuação, é um conto de histórias, a visita da Esquotilha, iremos ter a presença de Cristina Viola, é uma atriz, ensinadora, em diante, portanto, que irá estar aqui, connosco, a apresentar este trabalho. No dia 22, às 16h, a História da Semente, que já era a semente, é um trabalho que se terá apresentado pela Senadora do Grupo Infantilha dos Grupos Nacionais, Ana Leal, e que terá a presença também por todos os meninos que entregam nesse grupo de teatro. No dia 27, este fim de semana, 27 e 29, no dia 28, não temos qualquer evento conhecido com um movimento religioso aqui da Varagazia, que é a Presidência das Belas, portámos por não fazer um movimento nesse dia, para não, digamos, perturbar esse movimento religioso. Tivemos no dia 27, o Grupo Tó-Cambadar, que é um grupo do qual eu sou responsável, é que tenha a ver com um projeto que é feito no Banho Social aqui do Conselho, Banho da da Semente, com nós. No dia 28, vamos ter muito mais um grupo na área da professora, que são os de Retimbraio, um projeto criado na Casa do Música do Público, e nesta noite, contávamos com a convidar todos que me lembram de participar no evento, no sentido de que a ideia deste momento é fazer com que o projeto Retimbraio interaja com o público e começa a, digamos, forçar-nos de alguma forma, criar uma noite de bolos, uma noite de bolos, e o momento em que as pessoas interagem com os milhos, com um palco, isso possa criar aí uma energia mais positiva. Em Júlio, teremos no dia 3, o grupo Ritzham Hortens Quarta, do Porto, são 4 milhos, sempre com eles, o programa é a música de grande, a big band das senhores, às 22 horas. No dia 4, às 22 horas ao meio, temos o grupo Máscara, é um grupo Doral, são 4 senhores, como podem ver, uma delas, que é a primeira da esquerda para a direita, que é a G&M, é o vocalista da big band, e é um projeto também muito ativação para se poder assistir, porque tem, tem, é a representação que ao mesmo tempo é um projeto de concorrência. No dia 5, teremos, acho que aqui, 1 e 30, o grupo de estrelado também está a sensibilizar os grupos relacionais, com o Conselho do Porto, aqui, e o que eu gostava de dizer, acho que me esqueci de dizer, todos os eventos que estamos aqui a apresentar serão feitos aqui, no centro da cidade, aquilo que nós chamamos o AVO, é exatamente o Conselho do Porto, e isto é um encanto que eu gostaria que temos como comissão de festas, e forma a dinamizar um pouco a terra e a mãe de frio. No dia 16, será uma exposição comemorativa de retrospectiva literária, esqueci de dizer há pouco que, para além dos grupos, dos projetos que temos na área do teatro e na área de música, temos também um grupo que se está ligado à área da literatura e das artes plásticas, mas, neste dia, iremos fazer uma retrospectiva de todos os trabalhos e de todos os momentos e de todos os eventos que nós vamos fazer. A nossa passaria com as comissões de festas, todos os AVOs promovemos o concurso de quadras, portanto, o que o Presidente falou, a todos os seus livros que vamos fazer, os seus poemas são referidos no livro da Associações, é um momento à parte daquele outro momento, que depois a AVOs terá ajudado a apresentar. Nós temos feito, nestas 10 aves, temos feito isso, que é o concurso de quadras Sebastiadas, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2003, periculado. Este será um momento de reto, ostentativa de todos esses eventos que nós fomos fazendo. No dia 9 de julho teremos, às 21h30, um artista aqui de Fremont, o Paco Cunha, que será uma noite de rodadas, será um momento mais calmo, mais tranquilo, e que, provavelmente, acho que iremos conseguir uma noite mais nostálgica, mais de acolhimento. No dia 9, às 15h30, o lançamento do livro de poesia, o tal concurso que estamos a pedir a todas as Cámaras Nacionais. Todos estes poemas irão ser reunidos, iremos fazer a edição de um livro, que será apresentado neste mesmo livro. No dia 9, às 15h30, também dentro daquilo que nós pretendemos fazer, como o Presidente falou, na parceria que temos com os equipamentos de escolas e aquele museu que eu posso querer, iremos também promover, por exemplo, os mais novos. No dia 17 teremos a Turma de Carvalhosa. Estes poemas que nós estamos a apresentar por fim de semana, encaixam em função das várias áreas de intervenção que nós temos. Este já será mais na área de música mais tradicional. Teremos, no dia 17, a Turma de Carvalhosa. No dia 15, vamos ter aqui um conto de ramo nosso, José Carlos Vosconcelos, para uma manatura literária e o qual cenário? Será interessante podermos começar com ele e, digamos, ouvir aquilo que eles têm para dizer na área da literatura. Para ensinar estes livros, ainda nos temos, no dia 15, o grupo de castanhalas de Freeman. É um grupo, como disse há pouco, do que era isso tradicional, mas castanhalas, o maestro, de Freeman. É um projeto interessante para as pessoas que não são de Freeman e ainda melhoram a oportunidade de se ir a alguma resolução desse projeto. É um projeto interessante porque, de facto, foram os caraises muito antigos e que têm a ver com a tradição que era de Freeman e dos próprios trabalhadores na área da indústria. Portanto, é um projeto que será em São David. E este será, digamos, programa que a Associação, em parceria com a Câmara Municipal de Costa Ferreira e com a Sebastián Norte de Mulheres, para irá apresentar nos meses de maio e junho. Muito obrigado.